Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a uma nova avaliação. Eu recebi um pedido e hoje vamos testar o Twister Antivírus. Esta é a versão 7. Este é um antivírus produzido por uma empresa baseada na China. Eu já fiz a instalação prévia, foram mantidas as configurações padrão e nada foi alterado. Eu vou agora atualizar a base de dados de assinaturas do Twister. Ok, a base de dados foi atualizada. Vamos agora verificar o consumo de recursos do computador. Estes dois serviços aqui pertencem ao Twister Antivírus. em torno de 10 MB de memória RAM. Um consumo muito baixo de memória, o que é excelente. Tenho aqui uma lista de links nocivos e vamos dar início ao teste. Estão em torno de 11 MB de memória RAM. Sim, em torno de 11 MB. Vamos lá anterior para kamu. Este já foi detectado pelo Twister. Ok. Este também foi detectado. Este foi detectado como um arquivo suspeito. Ok, eu vou deletá-lo. Vou submeter o arquivo suspeito aos laboratórios da FiosCLAB. Este também foi detectado como um Trojan. Este foi detectado também como um arquivo suspeito. Eu vou deletá-lo. Este também foi detectado como um Trojan, Trojan RootKit. Ok. Este também foi detectado como um Trojan. Este também foi detectado. Vamos lá. Vamos lá. Este foi detectado como um arquivo suspeito e definido como um processo perigoso. Eu vou deletá-lo. Eu vou deletá-lo. Este também foi detectado como um Trojan. Este também foi detectado como um Trojan. Este foi detectado como um arquivo suspeito. Este foi detectado como um arquivo suspeito. Eu vou deletá-lo. Este é um alerta de segurança do Windows. E este foi detectado como um arquivo suspeito. E eu vou deletá-lo, embora ele não dê informações adicionais sobre a segurança ou não do arquivo. Vou agora fazer um escaneamento completo do computador com o Twister antivírus. E retorno ao final com os resultados. Ao final do escaneamento do Twister, foram encontrados três arquivos de Trojan e um Rootkit. Todos eles limpos e eliminados pelo Twister. Vou agora fazer uma limpeza dos arquivos temporários com o CCleaner. Ok. Vou agora fazer um escaneamento completo do computador com o Comodo Cleaning Essentials. O computador será reinicializado agora e retorno logo em seguida com os resultados. Ao final do escaneamento do Comodo Cleaning Essentials, foi encontrado uma ameaça. Uma alteração no Master Boot Record. O computador agora será reinicializado novamente e retorno com os resultados do Malwarebytes. Ao final do escaneamento do Malwarebytes, foram encontrados sete objetos infectados. Trojan Agents. Trojan Agents. Esta detecção priorística. E este RUG Software, Security Center, como chave de registro. Vamos remover estas ameaças agora. Vou agora fazer um escaneamento com o Hitman Pro e retorno logo em seguida com os resultados. Ao final do escaneamento do Hitman Pro, foi detectada uma alteração, um RootKit. E como diz aqui na descrição, uma possível variante do RootKit Tdl3. Vou agora excluir a ameaça. Verifiquem que ele solicita a instalação do CD-ROM do Windows para recuperação. Eu não vou fazer isto agora. Vou agora fazer o escaneamento com o Super Antispyware. Observem que o Twister detecta o arquivo de verificação do Super Antispyware como uma ameaça. Vamos confiar. Só depois de eu ter confiado no arquivo, é que eu pude inicializar o Super Antispyware, como vocês puderam ver. Vou fazer a atualização da base de dados do Super Antispyware e logo em seguida o escaneamento do computador e retorno ao final com os resultados. Ao final do escaneamento do Super Antispyware, nada foi encontrado. E ao final do escaneamento do Norton Power Eraser, também nada foi encontrado. Bem, o meu veredicto sobre o Twister Antivírus, versão 7. O Twister Antivírus, que possui uma versão de teste de até 90 dias grátis, obteve um bom resultado nesse teste. Apesar de não ter detectado um rootkit, que é uma infecção grave, como vimos no resultado apontado pelo Comodo Cleaning Essentials. Ele possui um baixíssimo consumo de memória RAM. Mas precisa ainda melhorar um pouco mais o seu detector de comportamento. Eu fiquei surpreso com o bom desempenho desse antivírus. Bem, era isso por hoje. Deixe os seus comentários, sugestões, opiniões e visite o meu blog, seumicroseguro.com O meu canal no YouTube e o meu Twitter é victorh2007. Muito obrigado pela assistência desse vídeo e até a próxima!